Pois é, gente, mínima de 16 graus e máxima de 30 graus são as temperaturas que iniciam essa semana aqui em Três Lagoas. Os termômetros voltaram a subir na região leste do Mato Grosso do Sul e em Três Lagoas o dia amanheceu nublado. O sol demorou um pouquinho para sair, mas saiu, viu, gente? Vamos dar uma olhadinha lá fora para saber como que está essa manhã aqui em Três Lagoas. Olha aí, solzão, saiu, demorou um pouquinho, mas saiu. Temos nuvens no céu essa semana, hoje não está tão gelado quanto a semana passada, mas também não está tão calor não, viu? Está um clima aí até agradável. Então Três Lagoas fica nessas temperaturas essa semana inteira, segundo o Centro de Previsões Climáticas nessas cidades da região leste, que nós sempre falamos aqui, as temperaturas não ultrapassam os 30 graus. E tem previsão de chuva em áreas isoladas nessa semana, não aqui para Três Lagoas, mas em algumas cidades aqui da região. Então vamos aguardar, né, para saber como que fica o tempo aí no decorrer da semana. Aqui no painel vamos saber como que fica amanhã o tempo em Três Lagoas. Olha só, mínima de 17 graus e máxima de 29 graus. Sol entre nuvens aqui para a gente, né? Em Brasilândia, mínima de 17, máxima de 27. Água clara, mínima de 16 e máxima de 28 graus. Aparecida do tabuado, mínima de 17, máxima de 30. Por lá o tempo fica nublado no começo do dia, viu? Paranaíba também, mínima de 17 e a máxima por lá é 31 graus. Inocência, mínima de 17 e máxima de 30 graus. Fernando Moraes.